O problema foi que a chuva e ventos fortes causaram estragos, sabe aonde? Em Paranaíba. Parte da cidade ficou sem luz e abastecimento de água também foi afetado. Eu vou direto por lá com o Alex Santos que tem os detalhes. E a chuva voltou a dar as caras em Paranaíba na terça-feira. Após meses sem nenhuma notícia de precipitação, os moradores da cidade foram surpreendidos pela forte ventania e chuva durante a tarde. Registros de queda de granizo também foram feitos em algumas regiões da cidade. O tempo começou a mudar por volta das quatro horas com registro de vento forte e muita poeira por toda a cidade. A chuva só veio por volta das quatro e vinte e apenas 15 minutos de precipitação já foi capaz de mudar o clima em Paranaíba. As fortes ajadas de vento também provocaram estragos por toda a cidade com destelhamento de casas, danos em estruturas de metal do barracão de uma empresa, além também do tombamento de diversas árvores nas principais avenidas da cidade e outras regiões. Além disso, vários bairros também ficaram sem energia após o rompimento de cabos. Alguns bairros seguem com estabilidade no fornecimento. Já o abastecimento de água também foi afetado durante o temporal e, segundo a Sanessu, toda a cidade deve ficar sem água nesta quarta-feira. A causa é a falta de energia no poço que abastece a cidade. A empresa trabalha apenas com a estação de tratamento. A previsão para o retorno normal do abastecimento deve ocorrer por volta do meio-dia. E, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão, a temperatura registrada na tarde de ontem foi de 36,4 graus e a sensação térmica foi de 41 graus, o que propiciou a formação de nuvens carregadas, trazendo então muita chuva e registro de fortes ajadas de ventos acima dos 55 km por hora. Segundo o Climatempo, ainda há previsão de chuva rápida em Paranaíba, que deve ocorrer durante o dia e a noite. A máxima hoje pode chegar aos 37 graus e a variação da umidade gira em torno de 23 a 66% nesta quarta-feira.